Cada um que faz parte dessa família linda. E esse mês, ô André, a gente tá usando essa caixinha aqui de Nossa Senhora, né? De Maria pra você. Faz questão de divulgar pra quem tá em casa. Porque é um presente, uma boa companhia, todas as manhãs. Eu tenho a caixinha que é do Márcio, lá em casa. Eu gosto demais. Como é que chama a sua caixinha, Márcio? É Invoca-me e dar tia e resposta. Invoca-me e dar tia e resposta. Diz o Senhor. Diz o Senhor. E essa de Nossa Senhora, que é da Soninha, é lançamento. E a gente tem usado nesse mês de maio as palavras que falam de Nossa Senhora. Olha só o que São Luís Maria de Monfort fala dela. Olha o que você pode contar com a ajuda dela. Deus a escolheu para tesoureira, econômica e dispensadora de todas as suas graças. De sorte que todas as suas graças e todos os seus dons passam por suas mãos. São Luís Maria de Monfort, rogai por nós. Ele falou tudo, né? Vamos pedir pra Nossa Senhora? Ela é a medianeira de todas as graças. Nossa Senhora também tem as mãos dela nesse momento, onde você vai ouvir a palavra do Senhor e a palavra do Senhor vai transformar a tua vida poderosamente. Nossa Senhora nos acompanha nesse momento de graça para devolver ao nosso rosto o sorriso que nós precisamos dar para a vida diante de tantas dificuldades. Eu também fiquei aqui emocionado com a carta dessa nossa irmã que escreveu, reaprendeu, reaprendeu a escrever para poder agradecer a nosso Senhor. Claro, também agradecendo a Canção Nova pelo trabalho incansável de evangelização que ela tem feito. Nossa Senhora está nisso. Nossa Senhora está nesse momento também pedindo a Jesus junto comigo e com você, para que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Para que esta palavra, ela tenha uma força tremenda no nosso coração. Uma força de mudança, uma força de reanimar, de dar vida nova e como eu disse, devolver o sorriso aos nossos lábios. Clamemos o Espírito Santo desta forma, simples e singela. Espírito de Deus, vem e fica aqui. Espírito de Deus, vem e fica aqui. Vem, vem Espírito, por intercessão de Nossa Senhora, vem sobre nós. Espírito de Deus, vem e fica aqui. Onde você está agora, faça esse pedido ao Senhor e à Mãe de Deus. Espírito, Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do teu povo, Espírito Santo. E passeia no meio do teu povo, e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do teu povo, e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4. Começa no versículo 12. A palavra que o Senhor nos dá nesta manhã, aqui no Sorrindo para a Vida. E diz assim. Ninguém te menospreze por seres jovens. De tua parte procura ser para os que creem um exemplo pela palavra, pela conduta, pelo amor, pela fé, pela castidade. Até que eu chegue aí, dedica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te descuides do carisma que está em ti, que te foi dado mediante uma profecia, acompanhada da imposição das mãos dos presbíteros. Reflete bem nisto. Ocupa-te destas coisas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Presta atenção quanto a ti e o que ensinas. Persevera nessas disposições e nessas práticas. Agindo assim, salvarás a ti mesmo e aos que te ouvem. Capítulo 5, versículo 23. Não bebas mais somente água. Toma também um pouco de vinho, por causa do teu estômago e de tuas fraquezas frequentes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. E quando começa aqui, na Bíblia, a tradução da CNBB, está assim. Conselhos pessoais a Timóteo. Paulo dá vários conselhos a Timóteo, que na verdade não dizem respeito somente a Timóteo. Mas a todo homem de boa vontade. A toda mulher de fé que confia em Deus. E são conselhos para ele e por ele aos outros. Se você olhar no início do capítulo 5, está lá idosos e viúvas. Depois os presbíteros falando como é que ele deveria agir, escravos e patrões. A respeito de falsas doutrinas. Paulo dá vários conselhos a Timóteo. Mas eu quis aqui separar, para a gente colocar diante dos nossos olhos nesta manhã, os conselhos que Paulo dá, sobretudo voltados para o próprio Timóteo. Porque os olhos de Deus estão voltados sobre nós. E Deus quer que nós nos cuidemos. Deus quer que você se cuide. Que você se respeite. Que você dê bom trato a você mesmo. Que você invista em você. Que tem gente que pensa que ser cristão é desprezar-se a si mesmo. E viver como capacho dos outros. Isso nunca apareceu na Bíblia, gente, assim. É o contrário. Jesus quer que nós nos amemos. E na medida em que nós nos amamos, amar também aqueles que estão à nossa volta. A nossa fé é a fé do amor. Do amor profundo, do amor verdadeiro, do amor a Deus, do amor ao próximo, do amor a si mesmo. Você precisa se amar. E por isso, São Paulo diz assim, olha, ninguém te menospreze. Não deixe as pessoas te menosprezar. É isso que esta palavra está dizendo. Se ele está falando para Timóteo, numa carta, que ninguém o menospreze, é para que ele não permita que as pessoas o tratem com menos valor do que ele tem. Ninguém te menospreze. E aqui, sobretudo, por causa de uma qualidade que ele tem. Por seres jovens. Minha querida, ninguém te menospreze por seres mulher. Meu irmão, ninguém te menospreze por ter pouco dinheiro. Ninguém te menospreze pela cor da sua pele. Ninguém te menospreze por aquilo que te falta. E às vezes até uma habilidade física. De repente, até um membro do seu corpo. Não é como o testemunho que nós recebemos. Um AVC limita a gente. Limita. Mas isso não tira o nosso valor. O fato de a gente ser limitado, isso em nada tira o nosso valor. De forma alguma. Pelo contrário. Quando nós vencemos as limitações que nós temos. Isso, inclusive, agrega valor a nós. Não são as nossas limitações que tiram o nosso valor. Ninguém te menospreze. E da tua parte, procura ser para os que creem um exemplo. Seja um exemplo pela palavra, pela sua conduta. Pelo seu amor, pela sua fé. Seja casto. Seja um exemplo para as pessoas. Por ser uma pessoa casta pela castidade que você carrega. Até que eu chegue aí, dedica-te a ti mesmo. Dedica-te a leitura, a exortação, ao ensino. Não te descuides do carisma que está em ti. Que te foi dado mediante uma profecia, acompanhada da imposição de mãos dos presbíteros. Reflete bem nisso. Ocupa-te destas coisas para que o teu progresso, o teu progresso, seja manifesta aos olhos de todos. Para que ninguém te menospreze. Que ninguém te menospreze por justa razão. Porque por seres jovens, ninguém pode te desprezar. Mas não dê motivos para que os outros te menosprezem. Então, para isso, dedica-te a leitura, a exortação, ao ensino. Não descuides do carisma que está em ti. Ocupa-te destas coisas para que o teu progresso, o teu crescimento, seja manifesto a todos. Presta atenção a ti mesmo. E ao que ensinas. Persevera nessas disposições e nessas práticas. Agindo assim, salvarás a ti mesmo. Agindo assim, salvarás a ti mesmo e aos que te ouvem. E tanto é cuidado com Timóteo, gente, que até uma dica de saúde aqui em São Paulo dá para ele. Não beba somente vinho. Mesmo sendo jovem, olha que interessante. Não beba somente água, não é vinho. Não beba somente água. Toma também um pouco de vinho. Por causa do teu problema de estômago. Por causa de tuas fraquezas, que são frequentes. Por que que São Paulo tem tanto cuidado com Timóteo? Pelo mesmo motivo que Deus tem tanto cuidado com você. Pelo mesmo motivo que a palavra de Deus, ela é de Deus. Todinha pra você. Porque só vai conseguir ser gentil com os outros. Aquela pessoa que souber cuidar de si, tanto interior quanto exteriormente. Tanto na alma quanto no corpo. Você só vai conseguir cuidar bem das pessoas, se entre as pessoas que você cuida, estiver você também. Veja, é cuidar por dentro e cuidar por fora. Nós temos que saber, meus queridos, o que é que a gente deixa entrar dentro de nós. Por isso, como é importante a palavra de Deus na nossa vida. Como é importante um programa como Sorrindo para a Vida, cujos testemunhos não param o tempo inteiro. Nós ouvimos testemunhos de pessoas que resgatam a sua vida a partir do Sorrindo para a Vida. Tão simples, né gente? É um encontro entre amigos, é um encontro entre irmãos. Mas o primeiro desses irmãos é Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos encontra em todas as manhãs. E a palavra que nós partilhamos aqui não é a nossa, é a dele. Porque a palavra de Deus tem poder de nos fecundar para uma vida nova. A palavra de Deus tem poder de nos formar para uma nova vida. A palavra de Deus é poderosa para a nossa salvação e ela nos salva. Por isso, São Paulo diz para ele, assim salvarás a ti mesmo e aos que te ouvem. Por isso é tão importante a evangelização que a Canção Nova vai fazendo nos acampamentos de oração, nas quintas-feiras de adoração. Gente, quanta coisa maravilhosa nós experimentamos nesses aprofundamentos. E agora a graça que nós temos de fazer esses aprofundamentos nesse modo online que atinge milhares de pessoas. Quanta gente queria ver, fazer esses aprofundamentos aqui no auditório. Mas no nosso auditório cabe 500, 600 pessoas. O último que nós tivemos, que foi sobre os dons carismáticos, tinha fila de espera. O auditório estava lotado dentro da capacidade que ele podia naquela altura comportar. E quantas pessoas entenderam a benção, a graça que um momento como esse pode trazer para a nossa vida. Aquele primeiro aprofundamento online que nós tivemos, foram centenas de testemunhas que nós recebemos. Porque o Espírito Santo continua atuando, continua agindo. E é um jeito de nós investirmos em nós mesmos. Esses dias eu partilhava aqui, não é que nós estamos nos preparando para viver esse aprofundamento carismático. Por uma vida na força de Deus. Por uma vida no poder do Espírito Santo. Serão ali nove noites que nós estaremos juntos online. Isso é, através da internet. No mesmo horário que foi aquele primeiro aprofundamento que nós fizemos. Das 21h até as 22h30, no máximo às 23h. E, Márcio, e quem não conseguir acompanhar ao vivo? Logo depois que acontece o momento ao vivo, ele já fica à disposição para você acompanhar na hora que você quiser. Na hora que você puder. Imperdível. Vai ser um momento extremamente forte da graça de Deus na nossa vida. Até mesmo você que diz assim muitas vezes, né? Eu preciso de uma experiência forte de Deus na minha vida. Eu te respondo, por que que esse aprofundamento, ele é tão importante? Estava rezando e ouvindo a Deus, né? Porque sempre que a gente vai se preparar para uma evangelização, é importante a gente escutar a Deus. E justamente essa era a questão mais forte para mim. Dessas noites que nós vamos viver com o Espírito Santo de Deus. Por que que é tão importante esse momento? Para aqueles que estão necessitados. Para aqueles que trazem a nós os seus pedidos de oração. Para aqueles que estão passando por momentos de grande tribulação na família. Para aqueles que estão enfrentando enfermidades. Para aqueles que não sabem que direção dar aos seus filhos. Para aqueles que estão enfrentando momentos graves de dor, de tristeza, de depressão. Por que que é tão importante? Porque é por meio do Espírito Santo que Deus nos cura. Ele é, segundo a Sagrada Escritura, o Espírito Santo é o dedo com que Deus nos toca. Um dia chegaram para Jesus e disseram assim, É pelo Beuzebú que você expulsa os demônios, falaram para Jesus. E Jesus respondeu, se eu expulso por Beuzebú, e os pais de vocês expulsavam por quem? Porque eu sou mais do que os pais de vocês. E se é pelo demônio que eu expulso os demônios, e os pais de vocês? Expulsavam em nome de quem? Jesus diz, nenhum reino dividido contra si mesmo vai subsistir. Se Satanás estiver dividido contra Satanás, a sua obra infernal vai se arruinar, vai ruir. Então não pode ser em nome do demônio que se expulsa o demônio. Aí Jesus diz assim, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso, é porque Deus veio reinar sobre vocês. Quem é o dedo de Deus? É o Espírito Santo. E onde o Espírito Santo entra, Deus reina. E olha, pela graça do Espírito Santo, quis o Senhor derramar os seus dons, os seus carismas sobre o povo de Deus. Então nós vamos aprofundar nesse aprofundamento, por isso o nome, nesses dons carismáticos. Quantas pessoas receberam de Deus a graça de um dom de conhecimento, de um dom de revelação. E não sabem como lidar com isso. Tem gente que escreve pra nós e diz, olha, o que eu sonho acontece. E eu não sei o que fazer com esses sonhos. Ah, eu, muitas vezes eu estou em casa, eu tenho a impressão de que algo vai acontecer quando eu vejo chegar a notícia. E são pessoas de Deus. Mas não percebem que receberam um carisma do Espírito Santo. Até pra que possam interceder em favor de situações difíceis, perigosas e até mesmo, às vezes, fatais. Gente, que maravilha é o dom do discernimento dos Espíritos. E nos tempos de hoje, nós percebemos que quando as pessoas se reúnem pra rezar, Deus sempre cura o seu povo. Ou não é verdade que nós estamos sempre aqui nos sorrindo pra vida, recebendo testemunhos de verdadeiras curas milagrosas. Sinal de que o Senhor não cruzou os seus braços. Sinal de que a força de Deus continua agindo e Deus dá carismas de cura ao seu povo. Nós tivemos no último aprofundamento, inclusive ele vai estar no aprofundamento online também, o padre Edmilson. Ele contando como foi que Deus manifestou o dom de curar as enfermidades na vida dele. Que ele não queria, que ele resistiu a isso. Mas quanto mais ele resistia, mais se manifestava na vida dele, por graça de Deus, esse dom de cura. As provações que ele enfrentou, mas os testemunhos são inegáveis. Gente, o carisma maravilhoso do dom de orar em línguas. Tem gente que acha que sabe a respeito desse dom. A gente não sabe tudo, tem quanta coisa maravilhosa pra gente aprofundar a respeito desse dom. Inclusive que a palavra de Deus nos diz que é o único dado a nós mesmos, para nós mesmos. Porque todos os outros carismas são para os outros. O dom de ciência em nós é para os outros, a palavra de profecia que Deus nos dá é para os outros. Quando nós oramos pela cura de alguém, é pela cura de alguém, é para os outros. O discernimento que Deus nos dá é sempre em favor dos outros, da comunidade, da vontade de Deus na nossa vida. Mas São Paulo diz que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. O que isso significa? Que o dom das línguas opera pela nossa restauração, pela nossa cura interior, para o nosso crescimento. E tudo isso se faz pelo poder do Espírito Santo. Ele tem o poder de ressuscitar os mortos do Espírito Santo. Jesus foi levantado dos mortos pela força do Espírito Santo. Por isso, nem aquilo que aparentemente estava perdido, escapa do poder de restauração do Espírito Santo de Deus. Seja o que for, que você inclusive considerava perdido. Ah, do Espírito Santo não escapa não. É Ele quem ensara o doente. É o Espírito Santo que dá forças e põe de pé aquele que estava enfermo. É o Espírito Santo que destrói as cadeias do mal e despedaça as armadilhas do diabo. É por Ele que se torna possível virar a página de uma vida ruim e começar uma vida nova. Eu pergunto a você, é qualquer coisa aprofundar nesta graça? Não, meu amigo. É o aprofundamento. E nós queremos viver esse mergulho no Espírito Santo. Porque aquela verdadeira liberdade, cheia de paz, cheia de alegria, é Ele quem assegura. Só é possível pelo Espírito de Deus. Então, entrar no coração de Deus, mergulhar no Espírito Santo, viver essa experiência de batismo no Espírito Santo, é uma experiência de amor sem igual. Se você acha que você já experimentou amor na sua vida, então, meu caro, prepare-se. Prepare-se. Porque tudo o que nós pedimos é pouco perto daquilo que Deus pode e quer nos dar. E eu fico, assim, às vezes impactado, sabe? Porque é muito pouco o que nós damos a Deus para receber tanto. Faço aqui esse convite e nos debruçamos aqui sobre esta palavra ainda mais. Experimente dar ao Senhor essas nove noites. E veja, por você mesmo, que o que Deus nos pede é muito pouco, em vista de tudo que Ele nos oferece e faz por nós. Não é? É investir em nós mesmos. Como São Paulo diz aqui para Timóteo. Ninguém te despreze. Da tua parte procura ser para os que creem um exemplo pela palavra, pela conduta, pelo amor, pela fé. Até que eu chegue aí, dedica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Se aprofunde. Não te descuides do dom que está em ti. E eu até pergunto para você. Porque se você é batizado, você tem o dom do Espírito Santo. E você tem carismas. Carismas. E você sabe qual é o carisma que Deus te deu? Porque a gente pode viver a vida inteira sem saber o potencial que nos foi dado pela graça de Deus. Às vezes o que a gente buscou em tudo enquanto é canto, a vida inteira, estava em nós o tempo inteiro. E nós não demos a Deus a oportunidade de nos revelar. Então, nesse sentido, é sábio. Volto aqui para a palavra de Deus. É sábio. Quem sabe conduzir bem a si próprio. Não é? Olha lá. Da tua parte procura ser para os que creem um exemplo pela tua conduta. A maneira como você se conduz pelo amor, pela fé, pela castidade. É sábio quem sabe conduzir bem a si próprio. E nós estamos num momento em que as pessoas se sentem muito perdidas. Eu até conversei aqui várias vezes com a Paula, a partir de uma palavra de Deus, em que o Senhor se lamenta dizendo, O meu povo se perde por falta de conhecimento. Gente, tem gente que está muito perdida na vida por falta de saber como se conduzir. Quando Deus nos entrega isso de mão beijada através da sua palavra. Eu preciso aprender a conduzir a minha vida. Você precisa aprender a conduzir a sua vida. É sábio quem sabe conduzir bem a si próprio. Quem trata com carinho o corpo que tem. Porque tem gente que acha que o corpo é uma coisa ruim, que o corpo é fonte de pecado, que o corpo nos afasta de Deus. E maltrata o próprio corpo. Eu vou lhe dizer, você vai pagar caro se você for por esse caminho. Você vai se arrepender de ter judiado o seu corpo. Porque o seu corpo é a casa onde você vive. É o lugar onde você mora. É um presente de Deus para nós. É por meio dele que nós levamos o nosso amor até as outras pessoas. É através do seu corpo que uma mãe abraça seu filho. É através dos lábios dela que ela beija o seu filho. É através dos seus olhos que ela comunica o amor. Quantos de nós fomos a um grupo de oração uma vez na nossa vida e nós fizemos ali uma experiência do amor de Deus. Mas como foi que esse amor chegou até nós? Através da palavra de um irmão. Através de um abraço. Naquele dia que a gente precisava tanto. De alguém que nos levou até um cantinho e disse, esse lugar aqui é especialmente para você. que convidou você a ir lá na frente, que colocou as mãos sobre você, que rezou sobre você. Foi por meio do corpo de alguém que Deus manifestou o grande amor que Ele tem por você. Quantas vezes é que através do programa, pela boca nossa, porque quis Deus fazer assim ou pelo canto, ou pelo instrumento tocado, ou pela palavra partilhada. O amor de Deus chegou até você. Mas quis Deus valer-se de alguém no seu corpo. Você precisa cuidar do seu corpo com carinho. Como São Paulo diz a Timóteo, bebe sua água não, bebe um pouquinho de vinho aí por causa do seu problema de estômago. Entre as coisas que nós fazemos, o que importa para nós é cultivar sempre também a alegria no nosso coração. Porque quem cultiva tristeza, minha gente, está cultivando doença. Olha, você não pode se impedir de ficar triste. Mas você pode escolher não permanecer triste. Porque a tristeza chegou de supetão, quando você vê, ela trombou com você. Põe ela para fora. Expulsa do seu coração. Expulsa da sua vida. Tome a decisão de não ser triste. Depois que eu descobri isso, isso foi uma libertação na minha vida. Nunca mais eu fiquei triste. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Porque quando a tristeza dá um jeito de se enfiar pela fresta, e entrar na minha alma, entrar no meu coração, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu o ponho para fora na mesma hora. O nosso coração não é para cultivar tristeza. O nosso coração é para cultivar alegria. É para nutrir os nossos relacionamentos com confiança. Sabe o que é a gente aprender a se conduzir com sabedoria? É a gente alimentar os nossos relacionamentos com confiança. É cultivar alegria no nosso coração. É dar bom trato a si mesmo. Porque para viver bem com todos aqueles que cercam você, sobretudo com os que são mais íntimos de você, você precisa de saúde emocional e espiritual. Você precisa. Eu encontrei nesse último final de semana, uma jovem mãe de Goiânia, que ela disse para mim assim, eu adoeci com a depressão da minha filha. A minha filha estava deprimida e não se recuperava de jeito nenhum. E eu entrei em depressão e não me levantava mais. E aí já nem conseguia cuidar da minha filha. Mas foi num encontro de oração com a palavra de Deus. E aí ela partilhava com mim, porque também eu estava presente nesse encontro. Foi ali naquele momento de pregação, foi ali naquele momento de oração, que eu recobrei a vida, o Senhor me curou. O Senhor me tirou da depressão. E aí eu pude ser amparo para minha filha, amparo para minha família. Por quê? Porque para viver bem com as pessoas que estão à nossa volta. Principalmente com aquelas que são mais perto de nós. Dentro de casa, marido, esposa, filhos, pai, mãe, tio, os idosos da nossa família, as pessoas enfermas da nossa família, as pessoas especiais da nossa família. Nós precisamos de saúde emocional e de saúde espiritual. Por isso, me permita, quando eu insisto com você, na maravilhosa graça que nós poderemos viver juntos nesses dias aí que se aproximam. Depois eu falo para vocês, um pouquinho mais detalhado, sobre como você entrar ali e participar. Será em junho, mas nós já estamos antecipando aqui a nossa partilha a respeito desse aprofundamento, porque ele será limitado. Nós teremos um número limitado de pessoas para que nós possamos dar toda a assistência e qualidade que aqueles que participarão merecem. Então, atingindo ali o número limite, fecha-se as portas para quê? Para que quem está participando tenha qualidade na sua participação. Mas a gente insiste porque nós percebemos que é um remédio espiritual que o Senhor coloca à nossa disposição. O quê? Mergulharmos de cabeça na sua palavra. Entrarmos com profundidade no nosso relacionamento com Deus. Aprendemos a cuidar de nós mesmos, mas não só o cuidado humano, mas nos cuidarmos também à luz da fé, com uma força divina. Porque São Pedro diz, e é palavra de Deus o que ele diz, que tudo que nós vamos fazer na vida, nós precisamos fazer com uma força divina. Que nós temos que sermos homens e mulheres no poder do Espírito Santo. Que eu preciso ser marido com a força de Deus. Várias vezes eu contei aqui um testemunho de um marido que foi embora de casa, ficou nove anos afastado, e a esposa o esperou ancorada numa promessa que Deus fez de que a família dela não seria destruída. Ela esperou esse marido por nove anos. E quando ele voltou, para ele voltar para casa, ela pôs uma condição, teria que passar primeiro por uma celebração de retorno na Santa Mesa. E me convidaram para essa mesa, porque eu acompanhei essa jovem senhora nesses nove anos em que ela esperava por esse marido. Nove anos, viu gente? E lá naquele dia, o marido pediu inesperadamente o microfone, e diante de toda a comunidade que estava participando, ele disse, eu quero pedir perdão à minha esposa, porque nada que eu faça nesse mundo vai reparar a dor que eu causei a ela. E eu que nem ligava para a igreja, quero agradecer a vocês que estão aqui, porque se eu ainda tenho uma família, é por causa de vocês que foram suporte para a minha mulher. E olhando para ela, ela disse, meu amor, eu não posso apagar o que eu fiz, mas eu posso te garantir na frente de todos que estão aqui, que você nunca mais terá que passar minimamente por causa de mim, pelo que eu já te fiz passar. E ela pegou o microfone, e ali ela disse para todos que estavam lá, o Edivaldo sempre foi um bom marido, e sempre foi um pai maravilhoso. E quando ele saiu de casa com a amante, com a mulher que ele estava apaixonada, ele nunca deixou de ser um homem bom por causa disso. Então, quando o Edivaldo foi embora de casa, ele foi embora um homem bom. Mas hoje eu quero dizer a vocês que se eu tivesse que passar pelo mesmo tempo, todo o sofrimento que eu passei, eu passaria, porque o Edivaldo foi embora um homem bom. Mas hoje ele está voltando um homem de Deus. E isso faz toda a diferença. Eu não troco esse homem que está aqui agora por aquele de nove anos atrás. Não basta ser bom. É preciso ser de Deus. É preciso uma graça de Deus. É preciso uma força divina que se torna o nosso amparo, que se torna o nosso sustento. Veja, entrar na palavra de Deus, aprofundar-se na palavra de Deus, e isso vai capacitar você para ser sensível também às necessidades do seu próximo, e vai lhe dar sabedoria para despertar nele aquilo que ele possui de melhor. Por isso existe uma certa atenção que você não pode deixar de dar a você mesmo. Inclusive quando você pensa no bem dos outros. Márcio, eu penso no bem das pessoas. Então, para você conseguir acudir quem precisa, você tem que estar de pé. Um dia no final aqui do Sorrindo para a Vida, eu atendi uma senhora. E ela estava despedaçada por causa da filha prostituta, tóxico-dependente, violenta, e que ainda usava a neta dela, então, por isso a própria filha, como objeto de chantagem. Ou você faz os meus caprichos, ou eu tiro a criança de você, e eu levo a minha filha, eu levo comigo. Imagine a tortura que essa avó vivia por causa de uma neta que ela amava muito. Só que essa avó e essa mãe, ela estava introjetando tudo o que tinha de pior. E ela estava arrasada. E não só pelo que a filha fazia, mas pela maneira como ela lidava com isso. E eu disse para ela, eu falei, a sua filha vai voltar. E a sua filha vai voltar no momento em que ela tocar o fundo do poço. O que será da sua filha quando ela voltar para casa e encontrar uma mãe depressiva, doente em cima de uma cama, atormentada e incapaz de cuidar dela? Eu falei, minha querida, pare de se atormentar a si mesma e fique de pé. Porque agora não é o momento, mas o momento vai chegar. E quando a oportunidade aparecer, você precisa ter condições de ajudar a sua filha. São Paulo afirma, meus queridos, que Deus quer que nós nos ajudemos uns aos outros a suportar os pesos da vida. Mas ele só lhes faz essa recomendação depois de orientá-los para que não se desprezem e que não se deixem desprezar. Não é? Então, não se despreze, cuide de você mesmo, porque quem não se cuida fica sem condições de apoiar os outros. Quem não se ama também não tem fôlego para amar os que o rodeiam. E aquilo que nós fazemos só é bom quando nós amamos com amor verdadeiro. Tudo que você faz, entrar na canção nova, ser um missionário, tocar um violão, ser esposo, ser mãe, ser esposa, ser amigo, você só consegue fazer isso ser bom quando você faz com amor verdadeiro. Se você faz isso com amor embaçado, com amor opaco, com amor tímido, com um falso amor, nunca vai ser bom. E esse amor verdadeiro vem do Espírito Santo, vem de Deus e é um santo remédio para todos os nossos males que se refletem também no nosso físico. então, o que é que o Espírito Santo nos leva a fazer? Eu fecho aqui esse momentinho para a gente rezar um pouquinho, dizendo a você, respeite os seus limites, invista, primeira coisa, respeite os seus limites, segunda, invista em você mesmo, invista nos outros, mas cuide de você também. Terceiro, aprenda a se proteger, inclusive emocionalmente e espiritualmente. E quarto, crie uma vida saudável para você, um jeito de viver saudável. Não foi isso que São Paulo disse a Timóteo? através desta palavra e para nós nesta manhã, põe as mãos sobre o seu peito, feche os seus olhos um pouquinho se você pode, onde quer que você se encontre. Porque Deus se ocupa todos os dias da nossa cura por um caminho maravilhoso. Ele cura de uma maneira diferente, Ele cura enchendo a pessoa da graça dEle, Ele cura enchendo a pessoa do Espírito Santo e por isso enchendo-a de bondade, de amor, em vez de somente tirar a enfermidade, o Senhor transforma a pessoa por dentro e ela vai se transformando de dentro para fora e concede-lhe uma força capaz de vencer a doença, Ele devolve o vigor. Senhor, nós te louvamos porque a tua palavra vem nos socorrer nas nossas fragilidades nesta manhã. Obrigado Senhor porque descortinas para nós um novo horizonte, um novo futuro na força do Espírito Santo. Então vamos clamar por este Espírito Santo, vamos dizer vem Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Vem sobre nós Espírito Santo. Nós temos esse convite agora a investirmos na nossa vida. e um grande investimento é clamarmos com todo nosso coração o Espírito Santo para que toda esta palavra se faça verdade em nós. E só onde você estiver agora, se você pode levantar os seus braços, levante, se você não pode, simplesmente se recolha neste momento, mas se volte, se volte ao Senhor e peça ao Espírito Santo com toda a sua força. Clame agora o Espírito Santo sobre você mesmo para que tudo isso que o Márcio disse seja verdade. O cuidado que nós temos que ter para conosco mesmo um jeito saudável de viver, fazer tudo com o amor verdadeiro, não se deixar desprezar e não se desprezar. Peça ao Espírito Santo para que tudo isso seja verdade em nós e é só Ele quem pode fazer isso. Vem Espírito de Deus sobre a nossa vida. Nós queremos, desejamos do fundo do nosso coração. Vem Espírito Santo, em verdade, em verdade te digo que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Vem Espírito de Deus sobre nós, em verdade, em verdade te digo que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Clama, meu irmão, clama, vem, por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo. em verdade, em verdade, em verdade, te digo quem não renascer, quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. em verdade, em verdade, em verdade, te digo quem não renascer da água e do Espírito não entrará. Clama, 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 por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 permita, permita você que acompanha agora o Sorrindo Pra Vida, a perceber a ação do Espírito, porque ele vai organizando sentimentos, pensamentos, você vai apresentando ao Senhor as suas situações, você que tomou a decisão hoje de vida nova, de vida no poder do Espírito, eu quero, você quer? Eu quero ser uma mulher cheia do Espírito, então hoje você toma essa decisão de colocar um basta na vida de pecado, de parar de perder tempo com as coisas que não são pra você, não são de Deus pra você, o Senhor vai revelando agora que ele vai tirando todo o receio que você tem do que as pessoas acham de você, obrigada Senhor por essa libertação para todos nós, porque isso paralisa, você não consegue ser quem Deus sonhou, quem você precisa ser, uma mulher de Deus, uma esposa de Deus, um homem de Deus, um homem trabalhador, uma mulher trabalhadora, porque você paralisado no medo, paralisa nos seus temores, naquilo que as pessoas acham, obrigada Senhor, porque o Senhor tem plano de salvação, Val, eu quero ouvir de você, porque você aí, recolhe tantas pessoas que nos acompanham, que estão rezando com a gente, porque esse Espírito que o Márcio foi falando aí pra nós, está aí, está no ar, está realizando, é o dedo de Deus na vida de todos nós no dia de hoje. É verdade, a presença do Espírito Santo, é a própria presença de Deus na nossa vida, ninguém te desprezes, e ninguém, é ninguém, nem você mesmo, pelo amor de Deus, então nem você mesmo, não se despreze, ao contrário, encontre em Deus o seu valor, e quando a gente consegue equalizar, é engraçado, uma vez eu ouvi o Márcio pregando aqui, ele dizia assim, que a graça de Deus na nossa vida, ela equaliza-nos de tal forma, porque não, a gente fica com a estima equilibrada, a gente nem nos supervaloriza, nem se superestima, e nem se menospreza, e nem se subestima, e nem se subestima, não se superestima e não se subestima, pronto, é isso que a gente precisa viver, tudo no lugar, grande é o Senhor, é o Senhor, nós somos limitados, mas também temos potencial, pronto, e a gente, esse é o Espírito, coisa boa é fazer essa experiência com a palavra de Deus, não é? E é gratuito, obrigada a você sócio, que proporciona esta graça, chegar em tantas e tantas, vidas e almas, que são transformadas, que é só,